Já tô aqui com uns desenhos, né, eu não fiz ainda, né, mas você tem que pegar uma foto do Woody e começar dele, então eu vou copiar aqui a foto. Parece velho. Tô com medo, galera. Deu eu errar aqui, né, eu já volto, tá, com os dentes. Voltei, fiz os dentes. Saco, né, ficou horrível. Mas vamos voltando pros olhos. Deixa eu copiar aqui. Manda o sapato com a foto. Tudo bem, tem uma coisa boa aqui, isso faz voltar. Isso é mulher, eu andei. Canteve gazela. O que todos os países do mundo fazem? Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, madame gazela. Depois vão ver. Hoje eu vou postar uns três vídeos. Eu sei que os braços são pra baixo. Sei que tem que ficar que nem na foto. Eu sei que vocês querem, tipo... Ah, eu quero que fique igual a foto. Errei. Voltar. Voltei! Desculpa, é que eu tava fazendo aqui... Desculpa, desculpa. Desculpa, meu vídeo tá dando errado. Mas eu sei... Pronto, delicadeza. Eu sou delicado, bicho. Ó, isso é arte. Isso é arte. Desculpa, meter minha tela de novo. Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Poxa vida, não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de quatro países. O que tá acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A sua está sendo um pouco maldona. Desculpa aí, a Peppa. O que é que tá falando? Deixa o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Ó, vocês ficam brincando na... Calma aí, ele tava apagando. Desculpa, tá bom, galera. Você tá demorando pra você. Calma aí, eu fiz um risco aqui sem querer, ok, galera? Bem, terminamos o vídeo. Não ficou igual. Ó, vou pegar o celular. Ih, vazou. E tem o P-N-A-F. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Deu tudo errado. Hoje eu também vou falar como são os bonecos falsificados de... Vocês sabem, né? Do Woody e do Buzz. Depois eu vou mostrar ele pintado, com lápis. Ok? Olha. Voltei. Ó, eu sei que não ficou igual. Não ficou, ó. Dá uma viradinha na tela, ó. Não é o desenho, o desenho do Woody. Não ficou igual. Mas também, a gente pode tentar de novo. Não importa se o desenho fica ruim. Alguém falar... Ei, você ficou. Igual aqui, ó. Vamos, olha aqui. Ó. Boneco. Desenho. Woody. Ok, mas... Eu só não fiz os trocados porque é dar mais trabalho. Já é demorar. Vocês gostam do vídeo rápido ou do vídeo longo? Comentem nos comentários. Ah, não tem comentário, né? Hashtag print. Ok, galera. Mas... Foi assim que eu fiz o Woody. O Woody de papel. Eu vou também fazer um boneco aqui. Mas, na juíça, você tá pequeno, mãe. Na minha, tá grande. E o Woody é grande. Desligou. Ok. Eu vou guardar esse lá porque é da minha escola. Lá da minha escola pública. Me... Que é da minha escola, ok? Ok, galera. Adão. Clica no vídeo da Hildinho. Ok? Eu vou mostrar como também se faz o caderno hoje. Mentira! Vai ser outro dia. Ok? Mas... Boa tarde. Quer dizer, bom dia. E eu vou pra... Sustar esse vídeo e vou pro outro. Ok? Reagindo aos bonecos falsificados. Tchau! Tchau!